Pela vida Neste mundo tudo é decisão O bem e o mal estão à minha frente Só Ele me dá força pra escolher Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Pela vida eu vou caminhando Pois livre Ele me fez A cada passo uma nova escolha Neste mundo tudo é decisão O bem e o mal estão à minha frente Só Ele me dá força pra escolher Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim O bem e o mal estão à minha frente Só Ele me dá força pra escolher Com Deus eu posso sim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Os sonhos de Deus pra mim Os sonhos de Deus pra mim Eu sigo lutando pra ser alguém Que sabe onde quer chegar Que não se perde pelo caminho E não desiste de amar Tudo me é permitido, eu sei Mas nem tudo me convém Vou caindo e levantando Deus me ensina a ir além Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Impulsa a vontade de acertar É a vida buscando o equilíbrio Que só Deus pode me dar Dentro de mim Impulsa a vontade de acertar É a vida buscando o equilíbrio Que só Deus pode me dar Eu sigo lutando pra ser alguém Que sabe onde quer chegar Que não se perde pelo caminho E não desiste de amar Tudo me é permitido, eu sei Mas nem tudo me convém Vou caindo e levantando Deus me ensina a ir além Dentro de mim Dentro de mim Impulsa a vontade de acertar É a vida buscando o equilíbrio Que só Deus pode me dar Dentro de mim Impulsa a vontade de acertar É a vida buscando o equilíbrio Que só Deus pode me dar Tudo me é permitido, eu sei Tudo me é permitido, eu sei Mas nem tudo me convém Vou caindo e levantando Deus me ensina a ir além Dentro de mim Dentro de mim Impulsa a vontade de acertar É a vida buscando o equilíbrio Que só Deus pode me dar Dentro de mim Impulsa a vontade de acertar É a vida buscando o equilíbrio Que só Deus pode me dar Pode me dar Pode me dar Pode me dar Eu quero me trocar Eu quero me trocar Eu quero me trocar Amém. Seu é meu presente, digam todos, Deus me ama, digam todos, Cristo vive, digam todos, Cristo salva, digam todos, Cristo é rei. E serei tão feliz, sorrirei, porque me dá vida, força e alegria, testemunha serei deste amor, sinto sua presença, porque sou seu filho. Digam todos, Deus é Pai, digam todos, sou seu filho, digam todos, sou feliz, digam todos, aleluia. Cantarei, conflarei, aclamarei, porque Deus é grande, porque Deus me ama, te verei, lutarei, vencerei.